Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Primeiramente, ignorem esse meu penteado, esse meu cabelo, porque assim, se no vídeo passado vocês elogiaram o meu cabelo, nesse, eu não quero nem ver os comentários, mas é que assim, eu não tava muito afim, ó, ele tá cheio de nó e eu não tava muito afim de me produzir e coisa e tal, mas eu precisava urgentemente vir compartilhar essa notícia com vocês, porque assim, babadeira, hein? Então, se você é novo nesse canal, gosta desse tipo de vídeo, quer ficar a par de todas as novidades acerca de Rebelde, RBD, que foi essa banda aí mundial, um fenômeno mundial, né? Se inscreva aqui abaixo pra não perder mais nenhum vídeo e, é claro, já deixa o meu like, tá? Deixa o like. Então, vamos ao que interessa, meu povo. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que há um tempinho atrás eu tinha comentado de um suposto canal oficial de RBD aqui no YouTube, né? Pois bem, eis que estava eu, nessa última sexta-feira, pleníssima, de boa, olhando o meu YouTube e eu vejo que este canal, que agora tá nomeado como RBD, mas ele não é verificado nem nada, postou uma matéria de 52 minutos de RBD. E pra mim, não sei se vocês já viram isso, mas pra mim, foram imagens, assim, exclusivas. Esse canal tem alguns vídeos postados de RBD, então tem algumas lives, né? Eu digo show meio que acústico, tem alguns clipes, e aí pá, liberaram esse negócio de 52 minutos. Eu falei, não, não pode ser aí, fui assistir. E, gente, o negócio é babadeiro, sério, sério. Aí eu fiquei pensando, seria o documentário que nunca saiu? Mas não, minha gente, não tem nada a ver com o documentário, porque lembra que o documentário lançou dois trailers que não tiveram continuação? Pois é, essa cena dos trailers não estão inclusas nesse material aí de 52 minutos, mas vale muito a pena. E o vídeo chama-se ACS RBD. Então, gente, é um vídeo muito legal, ele tá em espanhol, não tem tradução, coisa e tal, não tá dublado. Mas, pra quem entende um pouquinho de espanhol, vai conseguir compreender. E até pelas imagens, quem acompanhou a novela e a banda vai entender um pouquinho. Então, conta um pouco da trajetória, desde a parte da novela, até sair da novela como banda, como o RBD foi um fenômeno, como eles começaram a fazer show por muitos e muitos países. Aí, no meio dessa matéria, tem vários depoimentos, tipo, produtora de marketing, do maquiador, do coreógrafo, do próprio produtor, várias pessoas que estavam envolvidas nesse projeto falando um pouco. Gente, falam sobre os casais. Se foi verdade ou se não foi. Então, gente, se eu fosse vocês, assistirem esse vídeo. Mas, perô, primeiro termina de assistir esse, e depois você vai lá assistir o outro, hein? Me dá os créditos aqui, por favor, todo pau. Aí, conta sobre a vida antes de RBD, então mostra a participação de novelas de todos os integrantes antes de entrar realmente pra Rebelde. Ai, é muito fofinho ver eles pequenininhos e adolescentes, e depois em RBD. Ai, gente, maravilhoso, sério. E também, que eu dei muita risada, que tem algumas curiosidades também no meio da matéria. E uma delas é que falavam que RBD era satânico, e aí mostra, eu até anotei aqui pra vocês, mostra quem salva-me, quando fala, vai perdendo a fé, perdendo a voz. Quando rebobina, sabe aquela história do demônio, quando rebobina as músicas? É, a mesma coisa, da Xuxa e afins. Fala que quando acontece isso, a música fica, El malo me lleva. E em Rebelde, na parte de, Quando me juego está la piel. Ao contrário fica, Vem, abraza-me, demônio. Tá bom, gente. Tem cabimento de uma coisa dessas. E aí os próprios integrantes comentam a respeito disso. Então, gente, é um material muito maravilhoso. Eu não sei de onde saiu isso. Eu sei que tem muita gente comentando, assim, tipo, o que que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo com a gente? Isso é verdadeiro? É um material exclusivo? De quem estão os direitos aí? Sobre esse material? Tá todo mundo o quê? Na loucura, inclusive eu. Então, se você tem mais alguma informação a respeito disso, comenta aqui abaixo pra me atualizar e atualizar o povo que tá assistindo aqui. Então, Natália, como que eu faço pra assistir isso? Pelo amor de Deus. Gente, eu vou facilitar pra vocês, né? Eu vou facilitar. Então, agora que vocês terminaram de assistir esse belo vídeo, desce aqui no box de informações que eu vou deixar o primeiro link redirecionando aí pra essa página. Na verdade, é o YouTube mesmo, só que é esse canal aí que a gente não sabe ser oficial, se não é quem tá postando, quem comanda esse canal. Vamos deixar no ar. Quem saiba, eu não descubro mais pra frente e venho contar aqui pra vocês, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu like, se inscrever aqui abaixo. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!